. O faraó deixou-se intimidar por um deus daqueles escravos. Sim, mas já mudou de ideias. Deveria ter mandado os soldados e os seus carros logo em seguida para deterem aqueles rebeldes. São mais de seiscentos mil homens. Eles não vão conseguir fugir. O Egito precisa de braços hebraicos para trabalhar. Moisés, por que foi que nos conduziste por este caminho? Por que não fomos para o leste? Pelo caminho costeiro? O mesmo que Abraão, Jacó e José seguiram? Não foi esse o caminho que o Senhor te indicou? Dirigimos-nos para os pântanos dos Papiros, junto ao Mar Vermelho. Seguiremos depois pelos planaltos que conduzem ao deserto. O quê? O caminho costeiro é perigoso. Está repleto de fortalezas filisteias. Os carros do faraó não tardariam a alcançar-nos. Mas o faraó libertou-nos. E nós conseguiremos abrir caminho no meio dos filisteus. Desconhece a personalidade do faraó? É pior do que uma serpente. Nunca se entregará. O que será então de nós, se os soldados nos alcançarem? Descansa. Deus nos protegerá. Deus nos protegerá. O quê? Ainda não conseguiram alcançá-los? Tinha a certeza de que eles iam seguir o caminho costeiro, na direção do leste. É impossível que todo um povo tenha desaparecido no ar. Tanto outros soldados! Temos de encontrar aqueles positivos! que o Senhor nos indicou. Olhem! É este lugar que o Senhor nos indicou. Situas-se entre Migdol, na Foz do Rio, e o Mar Vermelho. Vamos seguir confiando-nos o caminho que o Senhor nos indicou. O Senhor! Capitão! Já os localizamos. Dirigem-se para os pântanos dos papiros. Mas as areias movidiças vão acabar por engoli-los a todos. Estão finalmente nas nossas mãos. Veja, senão o Senhor nos changes. Virem do Senhor! Vite a pouco! Sim, você. Você nunca vai ficar livre. Virem cá. Me dá para acertar o Senhor. Talvez o Senhor, virem cá. Estámos ficar com Deus? Eu nunca vi... O Senhor está tudo por falar? Já te esqueces do chicope do faraó? Antes de morrer, do que ficar lá mais um dia. Não sei se estou escondido ali atrás. Capitão! Os israelitas atravessaram os pântanos. E agora estão todos agrupados do outro lado. Muito bem. Vão chamar reforços imediatamente. Assim que tiverem chegado, atacaremos os israelitas do outro lado. Os egípcios já nos alcançaram. Para onde é que podíamos ir? Neste ponto, o mar e os pântanos vedem-nos os dois caminhos possíveis de fuga. Não receita, Arão. Não há necessidade de fugir. Iremos acampar aqui. Deus não faltará à sua promessa de salvação. Miriam, tenho fé em Deus. Em breve, tu e as mulheres de Israel poderão cantar em sua honra pela derrota do faraó. Acredito em ti, Moisés. Tu ouviste a voz dele. Olhem! O Senhor não abandonará ao seu povo. Olhem, os egípcios vão alcançar-nos. E têm mais de 600 carros. Vão esmagar-nos. Estão a fazer-me muita fome. Olhem! São imensos. Devem ter pedido reforços. Capitão, as tropas de reforços já chegaram. Agora... Preparam-nos para o tacto final. Exatamente. Para a multa do agrícola... Com uma peça... Aplausos. Aplausos. A nuvem de fogo está a separar o nosso acampamento do acampamento dos egípcios. Vejam, flagrou um incêndio no meio das canas. Mas é estranho, porque o fogo não os consome. É a ira de Deus que nos protege. É difícil de acreditar. O Moisés conhece mais segredos do que os sacerdotes do deus Amor. Oh, o deus deles é mais poderoso do que o nosso. Deus Omnipotente, imploro-vos, não me permiteis que voltem-nos a cair nas mãos dos egípcios. Pois é, és porque duvidas. Já não confias nas minhas promessas. Ordena aos israelitas que retomem o caminho em direção ao mar. Ali ergarás então o teu bastão. Estenderás a mão sobre as águas e elas dividir-se-ão para vos deixar passar. Nenhum de vós ficará para trás. Endurecerei o coração dos egípcios que vos seguirem. Esses conhecerão então a minha força, quando as águas arrastarem carros e cavalos. Obrigado, Monsenhor. Atenção do mar, Monsenhor. Retomaremos a caminhada. Atravessaremos o mar a pé. Vá para o Exiixtro. Lá podemos viver. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É a vontade de Deus! Capitão! Os israelitas estão a fugir! O quê? As águas dividiram-se abrindo um caminho completamente enxuto. Mas isso é impossível. Não posso crer no que vai, João. Vamos lá! 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Míriam. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A Bíblia descreve este acontecimento com um tom muito realista. Um vento forte soprando do leste durante toda a noite teria feito parar as águas do pântano. O vento teria abrandado quando os carros egípcios passaram. O caminho tradicional do Êxodo dirige-se em seguida para o sudeste, em direção às antigas minas egípcias de cobre e de turquesas, por montanhas áridas e de difícil acesso, de grez avermelhado e de granito cor-de-bronzo, razão pela qual ainda hoje, durante o verão, essas montanhas ficam privadas de água e desabitado. A sobrevivência foi muito difícil para aquele povo habituado aos vales férteis do Nil. O território era de difícil acesso, com montanhas altas, precipícios profundos e uma vegetação quase inexistente. Seguiam exaustos o caminho de Moisés e iam aos poucos perdendo a confiança neles. Por que me levaste do Egito para me deixares morrer de sede, a mim, aos meus filhos e a todos os meus animais? Moisés ouviu a lamentação do povo mais uma vez e recorreu a Deus para lhe lembrar o sofrimento do povo. Quando o acamparam em Repidim, Deus falou com Moisés e disse-lhe, não devem temer, eu estou diante de vales. Bate neste rochedo com o teu bastão. E logo a água jorrou e todos saciaram a sua sede. Água, água! Deus está conosco! Ele não está batendo o nosso! Viva Moisés! Este lugar foi então chamado de Massa Imeriba, que significa em hebraico prova e contestação, porque os israelitas duvidaram de Deus. Ordenaste ao mar que se retirasse e ele obedeceu. Transformaste esta pedra numa nascente água pura. Deus, não nos abandonaste. Jamais esqueças, ó Israel. Os hebreus retomaram a longa caminhada no deserto. As dificuldades e os perigos encontrados multiplicavam-se dia a dia. A estrada que devia ser de esperança revelava-se cada vez mais amarga e difícil. E apesar da ajuda de Deus, em breve os israelitas se sentiram desconsolados e abandonados pelo Deus que os libertara da escravidão. Enquanto isso, uma outra caravana atravessava o deserto para se juntar a Moisés. e não conseguia ver a nele, mas eu não consigo ver a se Rutger a ver a sua vida. Eu trouxe-te um pouco de água. Obrigado. Por que olhas pra aquelas montanhas? Aguardo a chegada pela Moçocro. O tido da tua mulher e os teus filhos também vêm? Sim. Talvez tenham parado junto ao Oasis. São eles. Tenho a certeza de que são eles. Finalmente chegaram. Você vai pegar-me. A culpa não foi minha. Tirei-me. Para. O que se passa aqui? O moelho impureceu-se. Despassou a minha vaca com uma coronada. Foi um acidente. Aquela vaca já era velha. Se não fosse tão velha, ela teria reagido. O que você acha? Você está à espera de acreditar em mim. Guarda-se-o, Camo. Por favor. Cáfre, não é a primeira vez que o teu boi ataca uma vaca, não? Bem... Cala-te! O teu boi está raioso. Agora tens de me pagar. A minha novilha valia, pelo menos, 50 moedas de prata. Estás louco? Sabes que não tenho nem metade. Então trata de desarranjar. Se não, mata-te! E onde é que eu vou arranjá-las? Esse problema é teu. Camo! Camo! Cáfre, houve a minha proposta. Visto não ser a primeira vez que deixas o teu boi andar por aí à solta, a responsabilidade é tua. Contudo, não precisas de pagar em dinheiro. Darás a Camo uma vaca em troca daquela que o teu boi matou e tu ficarás com o animal morto. E ele ficará de igual modo satisfeito. Não é, Camo? Concordas? O que pensas, Cáfre? O que pensas, Cáfre? Sabes que não vai morrer,